O cavalo, ele já é um cavalo manso, um cavalo que qualquer criança pode montar, mas é um cavalo que ele não foi bem desensibilizado, tá certo? E ele ainda tem muito medo disso aqui, ó. E é isso que você vai usar, essa ferramenta do seu cavalo. É por isso que eu digo que você precisa ter uma luva, tá certo? Porque você vai fazer esse tipo de trabalho com o seu cavalo, tá certo? Olha só, você vai fazer isso, ó, tá vendo? O seu cavalo, ele vai tentar correr e você mantém esse cavalo sempre de frente pra você, tá certo? Ó, sempre de frente pra você. Deixa ele ir, tá certo? Vai seguindo ele, só não deixa esse cavalo ir embora, ó. Tá certo? Ó. Esse cavalo parou, eu também paro o saco um pouco, tá certo? Ó. Certo? Ó. Ó. Eu puxo ele pra cá, de volta pra mim, eu puxo ele de volta pra mim, tá certo? Olha só, ó. Ó. Eu tenho que mostrar pra ele que isso aqui não vai fazer mal pra ele, tá certo? Ó. 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 Deixa ele correr, deixa ele correr, tá certo? Ó. Na hora que ele parou, ó, eu paro também, eu tiro o saco, vou botar em cima dele novamente. Esse é um processo de sensibilização que você vai ter que fazer no seu cavalo. Quando você, Jader, botar esse saco em cima do seu cavalo, você tem que prestar atenção e o cavalo tira a atenção de você, tá certo? E ele pode vir pra cima de você. Exemplo. Se você tiver desse lado e você botar aqui, ó, o saco desse lado, o cavalo vem pra cima de você e ele pode te machucar, certo? Então é muito bom você ter cuidado. Mas você precisa de sensibilizar esse cavalo. Depois que esse cavalo estiver acostumado, você agora vai fazer mais barulho, mais força. Esse cavalo vai tentar ir embora e vai tentar manotear, você não deixa quieto, ó. Parou, você para também, certo? Ó. Ó. Segura, deixa esse cavalo aí fazer o que ele quiser. Você não pode assaltar. É por isso que eu disse que você tem que estar com um alugo, porque senão tua mão não aguenta, certo? Segura, você vai ter que trabalhar muito. Você é gilgiteiro, você tem força, você aguenta. Ó. Ó. O que eu quero, o meu objetivo, é fazer com que esse cavalo perca o medo, ó. Ó. Isso faz zoada, ó. Parou. Parou. Eu deixo quieto, tá certo? Eu tive. Vou de novo, ó. O meu intuito é fazer com que esse cavalo perca o medo desse saco. Ó. Certo? Agora ele já não está com tanto medo. Ele sabe que se ele sair daqui, eu vou seguir atrás dele. Eu vou segurar a cabeça dele e vou seguir atrás dele, ó. Está vendo como ele já se acalmou mais? Ó. O meu intuito era esse. Era fazer com que o meu cavalo perdesse o medo desse bicho. Você vê que ele já não está tendo mais tanto medo. Está vendo? Ó. Certo? Ó. Pronto. Hoje ele ficou quietinho. Por hoje, é só. Eu vou lá agradar meu cavalo agora. Está certo? E assim você vai trabalhando com isso. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E você consegue se endomar o seu cavalo. Fazer com que o seu cavalo perca o medo. Agora você tem que ser arrojado. Você não pode ir e tirar, não. Se botar isso acima do cavalo, segura. Deixa ele espermear. Você vai balançando, balançando. Toda vez que ele parar, você foga um pouquinho. E assim você vai sensibilizando. Dá uma pausa aí. Só dá uma pausa. Está gravando? Ó, Jado. Com uma corda, agora eu vou desensibilizar o meu cavalo com uma corda. Está certo? Uma corda de laço mesmo. Olha. Eu vou botar o meu cavalo, jogar essa corda em cima dele. O seu cavalo vai se assustar. Mas como ele está já desensibilizado, ele pode não se assustar. Está ok? Se ele deixar, chega bem para pé. Chega bem para pé. Mais para esse lado aqui. Se o seu cavalo deixar você fazer isso, ó. Ó. Se o seu cavalo deixar você fazer isso, você vai pegar a corda. Ok? E você vai fazer isso. Preste atenção. Laçar o seu cavalo pelo meio. Não bota lá atrás. Está certo, Jado? Não bota lá atrás. Isso aí você faz com bastante cuidado, bem devagarzinho. Não bota essa corda lá atrás, no vazio, porque o seu cavalo vai pular muito. Ok? Aqui na frente, ó. Vem, vem para pertinho aqui para você ver. Olha aí, Jado. Está vendo? Você vai fazer isso, ó. Ó. E agora, você vai puxar o seu cavalo e puxar essa corda. Está certo? Puxar essa corda. Ele vai, olha aqui em mim, ó. Ele vai inchar e vai querer pular porque ele não tem costume disso. Mas é outra de sensibilização para o cavalo se acostumar com a cilha ali. Está certo? Está certo? Cuidado mais uma vez, porque se você apertar isso, ó. O cavalo vem para cima de você, porque ele tira a tensão de você. Então, você tem que estar com cuidado. Bota ele para rodar, ó. Bota ele para rodar, ó. Do jeito que você, ó. Está botando ele para rodar e vai apertando aqui, ó. Ó. Está certo? Até esse que já é manso, ele estranha. Ó. Está certo? Ó. Se o seu cavalo pular, você segura a corda, segura. Quando ele diminuir o pulo, você solta. O que é que vai ficar na cabeça do seu cavalo? Que ele precisa parar para sair da pressão. Vem, Marcelo Pé. O seu cavalo, quando ele começar a rodar, ele vai pular. E você segura a corda, segura e vai dando trampo no cabrecho, dando trampo no cabrecho. Quando você vê que o seu cavalo parou de pular, aí é a hora que você vai folgar um pouco a corda. Você faz isso várias vezes, está certo? Várias vezes depois de fazer a sensibilização e você poder botar a corda no seu cavalo aqui. Você nunca deixa essa corda aí para o vazio, porque no vazio ele vai pular de qualquer jeito, está certo? Você deixa essa corda aqui. Se essa corda correr do vazio, aqui para o vazio do cavalo, você puxa ela para frente. Uma outra coisa que você também vai fazer, Jada, presta atenção. Deixa eu tirar essa corda daqui. É botar essa corda aqui, olha. Não é essa corda ali atrás, está certo? Olha. Olha, ali. Preste atenção, olha. Como é que você vai fazer com essa corda? Ela está ali atrás, está certo? Você vai colocar ela aqui por cima, olha. E pegar aqui novamente. Está vendo, Jada? Olha. Dá para você perceber, olha. Olha. É assim que você vai fazer. E você vai puxar o seu cavalo. Olha. Ele vai, até esse. Cuidado que o cavalo vem para cima de você, olha. Até esse que já está acostumado, ele vai se achar ruim. Toca. Se o cavalo não quiser tocar, você puxa aqui na corda. Olha. 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 Puxa. Na corda. Olha. Olha. Você faz também isso bastante, esse movimento aqui bastante, até o seu cavalo, ele desensibilizar a corda aqui, certo? Usando sempre a livre da pressão. Se o seu cavalo estiver pulando, você está tocando, está puxando no cabrejo, puxando na corda, mas se ele parar, ele vai parar, porque ele é de carne e osso, está certo? Aí você tira a corda, agrada o seu cavalo. Quando o seu cavalo começar a rodar, sem pular, você tira a corda e agrada o seu cavalo. O que é que vai acontecer? O teu animal, ele vai perder a cócega daqui. Aí é a hora de você usar essa outra técnica para ensinar o teu cavalo a andar para frente. Deixa eu te mostrar. Vem da pertinho. Olha. É a hora de você fazer isso, já que o seu animal, ele perdeu a cócega lá atrás. Olha. Vou colocar essa corda ali, está certo? Olha. Botei a corda lá por trás. Essa corda eu deixo por esse lado e essa outra por esse outro. Está vendo? Eu cruzei. Mostra aqui em cima. Mostra bem aqui em cima. Aqui, aqui. Está vendo? Eu cruzei as cordas, está vendo? Uma cruzada pelo lado do outro. Essa parte, olha só, aqui. Essa parte, já, eu vou botar aqui por dentro do cabrecho. Ok? Olha. Botei para dentro do cabrecho. O cavalo com a cabeça na posição normal, você pode até amarrar essa corda aqui. Está certo? Você vai puxar o seu cavalo. Se o seu cavalo não quer vir, essa corda aqui, você aperta mais essa corda. Vou apertar mais ela um pouco. Presta atenção. Olha. Apertei mais ela aqui, está vendo? Um pouquinho. Vou amarrar aqui. Pronto. Agora, o cabrecho vai puxar o cavalo de lá para cá. Está certo? Toda vez que o seu cavalo vir, você agrada o seu cavalo. Mais uma vez. Olha. Se aqui ficar folgado... Pode chegar bem para pertinho. Mais. Se aqui ficar folgado, você é só apertar essa corda aqui. Porque o cabrecho vai puxar o cavalo de lá para cá. E você pode também fazer isso na mão. Fazer isso, olha. Uma mão você puxa o cabrecho e a outra mão você puxa a corda. Está me filmando aqui? Outra mão você puxa a corda. Você puxa primeiro o cavalo no cabrecho. Se o cavalo não quiser vir, você chama o cavalo de lá para cá. E com isso, o seu cavalo vai aprender a andar, a entrar onde você quiser. Porque você tem o comando total dele. Viu? Um abraço, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Vamos lá.